Fechou, vamos continuar então Fazer esse rodapé aqui Esse rodapé aqui é bem fácil Já vi o rodapé, mas é difícil Fazer essa paradinha Então aqui no final de tudo Até depois dessa div Essa div é a lado Vamos fechar aqui com a última Que é o rodapé Roda Roda Então Mole, mole, fez uma divizinha aqui Colocar o IDzinho pra ela Roda pé, porque a rodapé Só tem um então, ID, né Roda pé Aqui dentro Colocar um Pzinho pra guardar aquele texto lá Que texto que tá escrito lá, deixa eu ver Bom, eu vou Dar um CTRL C aqui e você E dar uma editada, né Aqui no caso Isso aqui vai ficar embaixo, então Vou colocar outro P Pra separar Pra não usar BR Então, copyright 2013 Nós estamos em 2013, tá certo É quase 2012, mas ainda é 2013 Pré-visualização do tema Previsualização do tema Design by Design by Legadofreitas.com.br Ou Magedo.com Magedo aí é A empresa principal responsável Pelos cursos Ok E aí você pode Power by Magedo Vamos atualizar e ver como é que vai ficar o nosso layout Olha só onde é que ficou, né Vamos dar uma olhada nesse aqui Muito bem Deixa eu ver onde é que eu errei aqui Seguinte, né A gente como é Não sei se você se lembra, mas a gente fez um float aqui nesse lado Então olha só a consequência do float Onde é que foi parar? Pra resolver o float a gente já aprendeu o que é Div class clear Fez esse aqui naturalmente já resolve o problema Vamos ver Olha que beleza É melhor do que chá quente, né No frio Muito bom isso Agora vamos trabalhar em cima do rodapé Foi até bom acontecer É bom acontecer esses erros aí Que você acaba descobrindo coisas que você não descobriria se você não visse Talvez até agora você não tenha entendido Não tivesse entendido a causa de usar aquela divisinha clear lá E agora eu acho que ficou mais do que claro Tá vendo? Tem coisa que acontece que é pro bem Coisa ruim que acontece que é pro bem Então vamos acessar aqui Primeira coisa Texto tá pra esquerda O que a gente faz? Text align center Nós queremos pro centro 100% Segunda coisa A gente quer o texto na cor desse aqui Vamos pegar a cor dele aqui mesmo Pra não ter que usar o color pick Tá aqui a cor Ctrl C Veio aqui no Rodapé E fez um color Ctrl V Vamos ver se vai pegar Olha só Não pegou E eu te pergunto Por que não pegou? Porque o texto não tá dentro da div O texto tá dentro do P Então a gente tem que acessar o P E falar Que o texto vai ficar daquela cor O texto só ficaria Azul Caso o P já não tivesse aplicado com a cor Isso aí você vai Pegando Não se preocupa com isso Aí tá aí Ficou azulzinho Mas eu acho que não era pra ficar azul não É, não tem nada a ver Não era pra ficar o texto azul O que é pra ficar azul é a borda Então vamos voltar lá Pra nossa div Border Um pixel sólido Um pixel é pouco Três pixels sólido Dessa cor aqui Vamos ver De novo Beleza Aqui tá a borda Mas a gente não quer assim A gente quer Pra começar A gente quer ela Só aqui em cima Olha que coisa legal Border Top Beleza Tá em cima Mas a gente quer também Ela meio Redonda Então pra isso a gente vem Faz o border radius Radius Acho que 60 Olha só que coisa linda Ficou Platicamente idêntico Vamos só dar um padding aqui Padding top 20 pixels E vamos dar um padding aqui Um font size Vamos aumentar um pouco esse tamanho 20 Pixels Olha que beleza Fechou pessoal Tá aí o layout Prontinho Vamos fazer agora a página de contato Pra colocar o formulário dentro Pra vocês terem um exemplo prático aí De formulário Tá bom Na próxima videoaula A gente Continua Até lá Tchau